Eu queria buscar outros nichos de rendimento, então eu conheci a Mobbox, me agradou bastante porque seria um negócio no qual eu não precisaria estar presente, poderia tocar o meu negócio principal e poderia ter esses pontos sendo feita a gestão dos próprios pontos de venda, onde eu teria que fazer só uma administração mensal e o negócio em si já iria funcionar de uma forma automática, teria que fazer só uma parte de gestão e administração dos pontos de venda. O diferencial eu acho que é a marca da Mobbox, a qualidade dos produtos, o design dos produtos é diferenciado, ele é superior ao que tem no mercado. O atendimento para mim é perfeito, é ótimo, sempre que eu preciso de um suporte é me dado, o pessoal da equipe de relacionamento sempre é atenciosa, me dando com a maior brevidade possível o retorno do que eu preciso, o suporte que eu preciso. Olha, eu indicaria porque é o seguinte, quando tu investe no modelo de negócio que é a Mobbox, tu já tem, digamos, um modelo pronto para já começar a faturar, tu não precisa ir atrás de buscar essa equação, tu já recebe da empresa toda a expertise para já sair tendo essa receita mensalmente.